Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, queremos felicitá-lo vivamente por ter trazido a esta Assembleia, utilizando os 10 minutos regimentais de que dispõe a título individual, uma evocação do Terceiro Congresso de Oposição Democrática realizado na cidade de Aveira em 1973. E salientando precisamente a importância que essa iniciativa teve na luta dos democratas portugueses que contribuiu decisivamente para o derrubamento da ditadura fascista em 25 de abril de 1974. O Congresso de Oposição Democrática de 1973, a par também de uma enorme movimentação social designadamente ao nível dos trabalhadores e do movimento estudantil e também da participação da oposição na fraude eleitoral de 1973, mas em que utilizou esse espaço para lutar contra a ditadura e para defender os valores da liberdade. E, portanto, o Terceiro Congresso de Oposição Democrática teve nesse quadro uma importância fundamental e é uma iniciativa emblemática não apenas pela riqueza das contribuições, dos conteúdos do próprio Congresso, das suas conclusões, das contribuições que ali foram apresentadas, mas também pela repressão que selvaticamente se abateu sobre os congressistas que prestaram a sua homenagem ao túmulo de Mário Sacramento. E, portanto, este é um momento muito marcante da luta pela democracia, de defesa dos valores democráticos da democracia, que hoje, na situação difícil que o nosso país atravessa, importa que os valores democráticos sejam amplamente afirmados por todos os democratas portugueses e, portanto, queríamos, em nome da bancada do PCP, felicitar a sua intervenção e felicitá-lo pela justa e oportuna evocação que fez desta Câmara do Terceiro Congresso da Oposição Democrática. Muito obrigado.